Uma seguidora me fez essa pergunta aqui, como o psicológico da criança disléxica fica porque ela se sente diferente dos outros que não tem adaptação escolar, tá? É importante você entender, professora ou mãe, que é necessária adaptação escolar para que ele consiga ler e escrever e ir bem na escola. E não só isso, em vários outros âmbitos, como coordenação motora, como memória, funções executivas, tá bom? E é importante que essa criança entenda isso também, criança, jovem ou adulto, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Você não vai forçar, falar, você vai fazer e pronto. Não. Você vai explicar um exemplo aqui, uma ideia que eu dei aqui abaixo no meu perfil foi pedir para a professora fazer um trabalho de classe sobre a dislexia, sobre os transtornos de aprendizagem. Uma coisa que deu muito certo, inclusive, aqui na escola do meu filho, na classe do meu filho, foi que a professora pediu para que cada aluno pesquisasse o que é a dislexia e trouxesse em cartazes, cartazes com fotos, fotos de pessoas disléxicas, cientistas, atores, esportistas, o que a pessoa achasse na internet e trouxesse para depois explicar na sala de aula. Então, quer dizer, você não vai em nenhum momento expor o seu filho ou seu aluno disléxico. Ele vai se sentir mais autoconfiante porque os amigos já sabem o que é, os companheiros de classe já sabem o que é dislexia, que essas pessoas precisam de adaptação para poder ler, para poder escrever bem, para poder memorizar, para poder fazer uma lição de casa, uma prova com mais facilidade. Quando você traz isso para a escola, principalmente quando você traz os atores famosos, como Tom Cruise, o Hamilton, o corredor de Fórmula 1, até mesmo as atrizes famosas que tem em Hollywood, ou até mesmo atrizes italianas. Brasileiros também, tem atores brasileiros, né? Isso traz, assim, uma segurança para essa criança, porque ela fala, pô, não estou sozinha no mundo, olha quanta gente disléxica e gente, assim, né? De um naipe top. Então, é muito bom se sentir autoconfiante, seguro de si e o seu filho precisa disso. Então, professora, então mãe, essa parte psicológica do seu filho, ela vai ser, vai se sentir mais segura, né? E ela vai se sentir mais forte quando você, ou a professora, ou propor isso para a escola e pedir para que a escola traga esse tema como uma lição de casa, como um trabalho, para que isso comece a ser inserido no dia a dia da escola.